Fala guerreiro, fala guerreira, tudo bem? Eu sou Marcos Oliveira, profissional de segurança privada, formado em gestão de segurança privada e criador e administrador do projeto Vigilante Atento, um projeto nas redes sociais que consiste em divulgação de vagas de emprego para ajudar profissionais que estão fora do mercado de trabalho. E agora nós temos o canal no YouTube, onde vamos trazer o resumo das vagas da semana, para que você não perca nenhum detalhe do que foi divulgado, como também assuntos de grande importância aos profissionais de segurança privada. E no vídeo de hoje eu vou trazer três informações importantes que você não pode deixar de colocar no seu currículo. Fique comigo nesse vídeo até o final. A primeira informação, pessoal, é o curso de reciclagem. Você está em busca de emprego, então você deve colocar no currículo que o seu curso está atualizado. Eu publico muitas vagas de segurança ao redor do Brasil e na maioria tem um requisito lá, curso de reciclagem atualizada, seja reciclagem de formação ou de qualquer outra extensão. Você tem que colocar no seu currículo, certo? A empresa pode entrar em contato com você, mesmo que você não coloque essa informação no currículo. Sim, essa não é uma regra geral, mas se você colocar, você já vai mostrar para a empresa, quando o seu currículo chega lá, que você está em condições. Então fica a dica aí, pessoal, não deixe de colocar essa informação muito importante. A sua atualização, a sua reciclagem no currículo. A segunda informação, pessoal, coloque um resumo das atividades que você exerceu nas experiências anteriores. Como é isso? Muitos vigilantes, muitos profissionais de segurança privada, eles colocam apenas a função e o período que ele exerceu aquela função. Mas quando você coloca um resumo das atividades que você exercia naquela função, você é vigilante, mas você percebe que cada contrato, cada empresa que você trabalha, exerce e tem atividades ali diferentes. Então quando você coloca um resumo, você traz uma clareza ali na hora, aquela pessoa que está avaliando o seu currículo. Eu tenho um exemplo. Certa feita, eu fui fazer uma entrevista em um condomínio e eu fui para um cargo inferior. Só que eu tinha experiência em outras áreas. E aí eu fui fazer entrevista com o cliente. Chegando lá, havia sim segurança orgânica naquele local. E quando eu fui fazer entrevista com o gerente daquele local, quando ele pegou o meu currículo, que ele fez a leitura e ele viu lá o resumo das atividades, como eu descrevi lá, tudo detalhado, o que eu exercia no meu emprego anterior, ele me disse uma frase que eu nunca esqueci. Você é o profissional que eu precisava. Então, pessoal, nós temos que aprender a nos vender. Nós temos que aprender a causar uma boa impressão. Então, pessoal, é muita gente desempregada e nós precisamos ser destaque. Nós precisamos ter um diferencial. Então, não esqueça. Não coloque apenas a função que você exerceu. Faça uma pequena descrição. Isso vai trazer uma clareza à pessoa, à empresa lá. E aí ela vai direcionar você e vai ver que você tem potencial, que você está apto para aquela vaga. Então, fica a dica aí. Uma dica muito importante. Resumo das atividades que você exercia. A terceira informação, pessoal, é meio de contato válido. O que é isso? Muitos candidatos ficam ansiosos quando recebem a notícia de uma vaga. Aí pega aquele currículo que ele já confeccionou há um ano atrás, ou até mesmo está ali no computador ou no celular, e envia para o e-mail da empresa, sem pelo menos fazer uma avaliação. E, às vezes, o telefone que ele colocou, ele já não utiliza mais, ou o e-mail que ele também colocou, ele já não tem mais acesso. E aí a empresa, quando tenta entrar em contato com esse profissional, não consegue ter êxito. A empresa pode fazer até alguns contatos, mas ela não continuará insistindo, certo? Então, avalie sempre o seu currículo. Veja se os números estão válidos. Veja também se você colocou algum contato ali de recado, pessoas que vão receber o recado e passar para você. Certifique-se de que essa pessoa realmente vai atender, está disponível para atender essa ligação, para você não perder a sua oportunidade. Então, fique a dica aí. Meio de contato, válido, pessoal. Então é isso, pessoal. Essas foram as três importantes informações que jamais pode deixar de constar no seu currículo. Pessoal, continue acompanhando o nosso trabalho, continue acompanhando o Vigilante Atento. Acesse o nosso blog, o link está aqui na descrição do vídeo. Lá tem várias vagas que já publicamos ao redor do Brasil, várias funções dentro da segurança privada. Acompanhe aí, acesse agora. Como também as nossas redes sociais também estão aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado aí por acompanhar. Você que já acompanha aí lá no grupo do Facebook, nosso grupo de interação, lá onde eu posto também a maioria das vagas. Pessoas lá que compartilham também outras informações aí. E nós interagimos lá no grupo do Facebook. Muito obrigado aí você que está chegando também. Seja bem-vindo aí a nossa família, a família do Vigilante Atento. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários o que você achou. E não esqueça, compartilhe com outros guerreiros essa informação. Vamos fazer uma corrente do bem. Vamos mostrar aí para outros profissionais da segurança privada, aquele colega seu que está desempregado, que está em busca aí de uma oportunidade de emprego. Mostre para ele o Vigilante Atento, certo? Aquele profissional que acabou de se formar, que busca a sua primeira oportunidade de emprego, também divulgue para ele aí o Vigilante Atento. Saibam que todos os dias nós pesquisamos vagas de emprego ao redor do Brasil para compartilhar com vocês e ajudar aqueles aí que estão aí em busca de uma colocação. Muito obrigado. Saibam que juntos somos mais fortes. Valeu, pessoal. Um grande abraço. E fé na missão.